E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 11 do Guia dos Dragões. Hoje eu separei uma espécie muito interessante, chamada de Armadura Asa. Talvez você já tenha visto ele, mas pra quem não conhece, fica tranquilo, porque nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse dragão de metal. Aqui no card, como sempre, vai estar anexado todas as temporadas dessa série, pra quem quiser conferir depois, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Armadura Asa, um dragão muito legal que ficou conhecido após aparecer pela primeira e única vez na série Corrida Até o Limite, sendo mostrado no decorrer de dois episódios. Basicamente, ele não foi introduzido em mais nada, somente na série e nos jogos. Isso não quer dizer que ele seja ruim, na verdade é muito pelo contrário. Esse dragão conseguiu chamar a atenção por conta da sua aparência peculiar, principalmente em relação à pele diferenciada. O Armadura Asa tem um visual único na franquia, possuindo uma pele bronzeada, uma cabeça grande com olhos amarelados, uma grande boca e um pequeno chifre na região do nariz. O formato do seu corpo lembra muito um pesadelo monstruoso e um roubo a ossos, porém, mais pra frente eu falo sobre isso. Ele possui uma enorme cauda, um par de asas com espinhos e dois chifres na parte de cima da cabeça. Eu acho esse dragão muito estiloso e todo o seu design não foi criado de forma original. Todos já perceberam que o Armadura Asa é muito parecido com o Pesadelo Monstruoso, e a explicação que foi dada pelos próprios desenhistas é que se basearam nele para desenvolver a estética geral. Ou seja, o formato do rosto, o tamanho e outros detalhes foram criados a partir de modelos que já existiam. Agora, uma coisa que muita gente me pergunta é em questão do roubo a ossos, por que ele é tão semelhante ao Armadura Asa? Bom, pessoal, primeiramente eu vou deixar bem claro que eles são de espécies diferentes, porém, possuem o mesmo costume. Meio que os dois são conhecidos por colocarem materiais no próprio corpo, no caso, um coloca ossos e o outro metal. Não é complicado, mas resumidamente o que diferencia eles é o tipo de casco que é formado. O Armadura Asa também foi inspirado nele, então é notável uma pequena similaridade, principalmente no corpo deles. Esse fator não diminui a importância desse dragão, afinal, até ele é especial de alguma forma. O Armadura Asa é um dragão que faz parte da classe Mistério, por conta das suas habilidades fora do comum. Essa espécie é famosa por recolher pedaços de metal para formar um tipo de armadura. Nesse modo, ele gruda a cada parte, montando uma placa metálica ao redor de si mesmo. Uma curiosidade é que todo o seu corpo é magnético, facilitando ele de prender os objetos no seu casco. Aliás, é preciso muito esforço para retirar o ferro da armadura, porque ele utiliza sua própria chama para soldar os pedaços. Falando no seu poder de fogo, esse dragão tem um disparo muito potente, capaz de cegar qualquer criatura por conta do seu brilho extremo. Em alguns casos, a chama produz faíscas que desorienta sua presa, deixando a visão embaçada e turva. Seu fogo é quente ao extremo, podendo tranquilamente fundir barras de metal e destruir qualquer material. A coloração amarelada lembra muito a rajada do Nether Mortal e não é capaz de derreter o ferro Gronkel. Esse costume de criar uma armadura de metal deu origem ao seu nome, que é auto-explicativo. Ele é muito rápido e ágil, voando e se esquivando com fluidez. Nas cenas de batalha, nem parece que ele carrega consigo uma lataria gigante, pois se movimenta com facilidade e não demonstra cansaço ou desgaste físico. É claro que longos períodos no ar acaba deixando ele mais fraco, porém a resistência é um ótimo ponto positivo. Ele não tem escamas, então precisa de vários metais para se manter protegido. Ao ser atacado, esse dragão reage com bravura e defende seus objetos com todas as forças, afinal ele depende da sucata para sobreviver e quando perde alguma parte fica vulnerável, sendo uma fraqueza para ele. Pode-se dizer que a falta de materiais no corpo deixa ele desprotegido, podendo ser atacado mais facilmente. Isso foi retratado na série, quando um grupo de fumaças fumegante roubam os metais da armadura e ele demonstra ficar muito abalado. Tirando esse fato, a resistência que esse dragão tem é muito alta e toda sua força em combate é muito importante, já que é capaz de arremessar pedaços de metal flamejante, sendo uma habilidade secreta que é usada apenas em situações complicadas. O Armadura Asa mede na versão adulta aproximadamente 24 metros de comprimento, sendo classificado como um dragão de porte grande. Ele naturalmente é bem pacífico e passa a maior parte do tempo buscando sucatas para aperfeiçoar seu corpo metálico. Como eu disse, ele defende com a vida todos os materiais que coleta e fica agressivo quando é atacado por algo. Seu principal rival na franquia é o fumaça fumegante, pois também tem o hábito de coletar metais. Lembrando que eu já fiz um guia sobre ele aqui no canal e um grande grupo de fumaças pode destruir um Armadura Asa em poucos minutos. Seu habitat natural são enormes cavernas e lugares afastados. Em Corrida Até o Limite, esse dragão mora na Ilha do Ferro e ataca os viajantes que passam por lá. No geral, ele vive de forma simples e não incomoda ninguém. A melhor maneira de treiná-lo seria oferecer a ele um grande pedaço de metal ou ajudar ele a combater alguma ameaça. Em toda a história, só foi mostrado um dragão dessa espécie, revelando que eles são raros e dificilmente vão ser encontrados. Não temos certeza se ele é amigável a curto modo, mas caso alguém o encontre enquanto estiver sozinho, dificilmente sairá vivo de lá. Uma curiosidade bem legal é que eles protegem os ovos com ferro para manter todos em segurança. Já deu pra perceber que tudo que ele faz gira em torno de metal, metal e metal. Eu já falei metal umas 50 vezes nesse vídeo, mas tudo bem. O Armadura Asa é um ótimo dragão e, na minha opinião, merecia mais destaque. Eu gostei muito dele quando eu assisti Corrida Até o Limite e, sinceramente, podia ter sido colocado em mais episódios. O que ninguém sabe é que lá no livro do terceiro filme, no caso, na releitura de Como Treinar o Seu Dragão 3, é possível ver um dragão dessa espécie sendo montado por um viking de Berk, enquanto o Banguela estava em uma aventura pelo mundo escondido. E sim, existe um spin-off em quadrinhos do filme 3 e é totalmente diferente da história original. Bom, o Armadura Asa foi o segundo dragão em toda a franquia a utilizar materiais esculpidos no próprio corpo, com um rouba-ossos em primeiro lugar. Ele, na versão Asa de Titã, não muda literalmente nada, ganhando apenas uma coloração verde-limão e ficando com detalhes espalhados ao longo das costas. É notável uma coloração azul nos olhos e um tamanho maior do que o normal. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que tenham conhecido melhor o Armadura Asa e tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. O arroba do meu Instagram vai estar aí na tela para vocês e lá na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Antes de sair, escreve aí nos comentários qual é o próximo dragão que eu deveria fazer. Não esquece de compartilhar com os amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri